1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 vai embora, por quê? Os jurados são 5, eles escolhem, cada um escolhe um. Então, um vai embora, semana que vem vem outro. Ela vai muito bem na parte aguda, e ela é um pouquinho fraca nos graves. Nath Cruz. Você tem uma pequena fragilidade nas partes mais graves, mas é normal por causa da idade. Que voz bonita, e sabe, a emoção, você conseguiu aqui, ele viu, me arrepiei, eu não me arrepiei com todo mundo. Nunes, Alexandre. Naquele viver de preço, muitas vezes eu imaginava, se eu arrombasse essa gaiola, pro meu sertão eu voltava. Ah, o Alexandre, a cada semana ele vem se superando, né? Você, até que você começou bem, mas, quando chegou o final da canção, você ficou ainda melhor. Um dia, até tardezinha, veio a filha do patrão. Larissa Ossério, nove anos, São Paulo. Se a lenda dessa paixão, vai sorrir ou vai chorar, o coração é quem sabe. Aproveita que você é menina, não tenta fazer uma voz, assim, mais velha do que nove anos. Você tem realmente uma potência vocal muito grande, ainda não lida muito bem com isso, mas foi muito bem. Você escolheu muito bem essa canção e foi certinho pro seu timbre de voz, explorou as partes que você, né, vai sempre super bem. Eu adorei. As suas apresentações são sempre muito boas. Silas Magalhães. De todos os candidatos aqui do Jovens Talentos Kids, o Silas é o único malaco. Oh, 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 oh Obrigado.